Me Lembro Jurei que lhe entregaria até a minha vida Que mal palavra lançada por meu coração Porque não tive a imaginação Que não se deve morrer por amor Foi mal palavra lançada por meu coração Porque não tive a imaginação Que não se deve morrer por amor Quando um amor se vai, logo o outro vem Pra que tanto desespero Quando a gente perde um grande bem Melhor fazer outro apelo O que eu falei Juro por Deus, me arrependi demais Eu sou um homem, mas voltei atrás Tive a coragem de pedir perdão Foi ilusão Nesta batalha eu fui derrotado Mas antes Deus tivesse me levado Pra não sofrer tamanha solidão Eu quero mandar um abração todo especial A meu grande amigo Jorge Macião Proprietário da banda Quinta Dimensão Lá em Santarém, no Pará O que eu falei Juro por Deus, me arrependi demais Eu sou um homem, mas voltei atrás Eu sou um homem, mas voltei atrás Tive a coragem de pedir perdão Foi ilusão Nesta batalha eu fui derrotado Mas antes Deus, mas antes Deus tivesse me levado Pra não sofrer tamanha solidão O que eu falei Juro por Deus, me arrependi demais Eu sou um homem, mas voltei atrás Tive a coragem de pedir perdão Tive a coragem de pedir perdão Foi ilusão Nesta batalha eu fui derrotado Mas antes Deus tivesse me levado Pra não sofrer tamanha solidão Tive a coragem de pedir perdão